E hoje vou trazer para vocês um cupom de desconto de 20% da Shein, para quem ama uma comprinha com super desconto. Esse é o momento de comprar e aproveitar muito. Vem comigo! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Kaique e hoje vou trazer para vocês esse vídeo especial de cupom de desconto de 20%. Isso mesmo, normalmente a Shein libera cupons de 20% com valores acima de R$ 400 em compras. Mas esse cupom você pode comprar em produtos abaixo de R$ 50. Lembrando que a taxa de 60% sobre os valores dos pedidos são cobrados depois que o produto chega no Brasil e se for maior do que R$ 50 em compras. Mas se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever que toda semana temos muito conteúdo novo, com muitas dicas, descontos e vídeos especiais para vocês. Então já se inscreve para não perder nada e ficar por dentro de tudo que a gente possa por aqui. Bom gente, para não correr o risco de ser taxado nas suas compras da Shein, antes de realizar as compras, verifique o valor do dólar no dia, tá? Para verificar o valor, é só colocar no Google dólar hoje e vocês vão verificar o valor do dia. Então é só multiplicar esse valor por R$ 50 e você vai saber até que valor você consegue comprar sem ser taxado. Mas tome cuidado e não compre exatamente o valor exato, tá? Que o dólar pode cair a qualquer momento, só para não correr o risco de ser taxado. E esse cupom que eu vou trazer hoje para vocês não vale para as compras do Marketplace, tá galerinha? Ele é válido somente para as compras internacionais e produtos vendidos diretamente pela Shein no Brasil. Agora vamos para o meu celular que eu vou mostrar o cupom para vocês. Bom gente, já estou aqui no aplicativo e agora eu vou mostrar para vocês, tá? Primeiro selecione os produtos que você vai utilizar nas suas comprinhas, tá? Como eu já selecionei, eu vou aqui no carrinho aqui embaixo. Já está selecionado os produtos. Já está selecionado os produtos, tá? Ó, adicionei R$ 248,00, porque esse cupom ele é acima de um valor e eu já vou mostrar para vocês. Vou clicar aqui em finalizar. Aqui em aplicar cupom, a gente vai, já tem um cupom adicionado, mas eu vou adicionar esse outro cupom, tá? Que ele vai te dar aí 20, de 15% a 20% de desconto. Gente, o nome é SheinXGalChart. Vou deixar aí na tela para vocês verem, tá? Porque é bem complicadinho. Vou aplicar. E olha só, gente, a mágica acontecendo. Esse cupom de desconto, ele te dá 15%, tá? Em pedidos acima de 0,05 centavos. E 20% para pedidos acima de R$ 246,81, tá? Por isso que é importante vocês verificarem o valor do dólar no dia, tá? Para não correr o risco de serem taxados. Mas, normalmente, esse valor de R$ 246,81 é menos do que os 50 dólares que a gente pode comprar sem ser taxado, né? Gente, esse cupom, ele é válido até o dia 31 de 1 de 2024 às 12h59. Porém, vocês sabem, né? O cupom pode expirar antes sim, porque a Shein pode retirar o cupom antes. Então, quando eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, ele ainda está valendo. Antes de colocar o vídeo para vocês, eu já verifiquei se o cupom está valendo. Mas, pode ser que amanhã ou depois ele deixe de valer. E é normal, tá? Porque a Shein vive fazendo isso. Ele é aplicado em todos os itens, exceto produtos do Marketplace. Como todos os outros cupons, né? Tem tido essa variável aí que não tem sido válido para produtos do Marketplace. Lembrando que a Shein agora tem a fábrica no Brasil, onde eles enviam produtos diretamente do Brasil. Então, para produtos enviados pela Shein, tanto faz internacional quanto do Brasil, esse cupom está valendo, tá? Então, já aproveita para ganhar o seu desconto. Ó, ganhei R$ 56,61 nessa compra, tá? De desconto. Vou continuar. Minha compra vai sair bem abaixo aí do valor, né? Que eu iria pagar. E agora é só finalizar, continuar para o pagamento, escolher a forma de pagamento. Se você tiver pontos, você pode adicionar aí e efetuar as suas comprinhas. Mas é isso, gente. E esse é o cupom de hoje. Espero que vocês aproveitem esse cupom para comprar bastante e ganhar bastante desconto, né? E claro, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana temos conteúdos novos por aqui, com muitas dicas e cupons para vocês. Então, já se inscreve para não perder nada e ficar por dentro de tudo que a gente posta. Além disso, deixe o seu gostei, porque isso me ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga ou seu parente que ama o cupom de desconto também. E é isso, galerinha. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!